e nós vamos ali pessoal buscar os animais né toquei com Johnny ali ó Johnny olha para cá da hora para o pessoal passar aquela chuvinha passageira né tô aqui debaixo de um pezinho de árvore esse dia choveu bastante graças a Deus né aí agora tá molhando aquela chuvinha gostosa de você tá andando aí eu vou tá buscando os animais lá na chapada ali ó ele já tá com a gente começa a se agrupar ainda é cedo ainda mas como tá querendo chover eu vou buscar mais cedo né alimentação tá pronta já a gente deixar os mais preso e oi 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 no meio do mato ali ó conseguiu observar pegando lá a gente vai ver melhor esse percurso aí ó aqui foi a área que que eu participei vocês viram aí né que eu tava trabalhando contratou essa área aqui vai ser gradeada e aqui a grama tifton tava sequinha já começou a brotar né logo logo aí vai ter bastante grama para os animais aí eu vou dar uma roça essa manga aqui ó roça esse pé de mato aí também vai ficar limpinho né đóar pra que a manga a grama ela não sufoque no mato aí oi go bring um a junta passei mais um agar solta aqui a corrida dúvida né junta Olha ali, Duda, Nina, olha lá quem é vinha ali, as ovelas deu fé. Nina, Nina, cadê? Cadê? Aqui a fêmea, ali o macho e aqui a outra fêmea, a ovelha chegando, tá muito ovelha aqui ainda. SQUEEE! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.